O Superior Tribunal de Justiça afasta a cobertura de seguro veicular para a motorista que causou acidente dirigindo embriagado. O entendimento confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que considerou legal a exclusão de cobertura do seguro ao motorista. Isso porque dirigir sob efeito de álcool é um dos motivos que pode tirar a responsabilidade da seguradora de pagar a pólice. No caso julgado, o motorista embriagado avançou o sinal vermelho, invadiu a contramão e atingiu o motociclista que faleceu no hospital. A família da vítima moveu a ação de indenização e buscou também condenação solidária da seguradora, alegando que a cobertura para terceiros não poderia ser excluída, pois é regida pelas regras da responsabilidade civil. No voto, que foi acompanhado pela maioria do colegiado, a ministra Nancy Andrigue destacou que as seguradoras devem garantir o pagamento a terceiros por danos causados pelo segurado, de acordo com o Código Civil de 2002. Mas ressaltou que a interpretação deve considerar o artigo 767 do mesmo código, que diz que o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco de acidente, como é o caso da embriaguez ao volante. O agravo intencional é aquela questão que eu sei que não é, é quase que uma culpa consciente. Eu sei que eu não posso fazer, então eu vou e faço. Então, por exemplo, o embriaguez é um exemplo típico disso. Eu sei que eu não posso beber, eu vou dirigindo, lógico, dirijo, efetivamente, eu estou agravando o risco. Por que a gente coloca que agrava o risco, é um agravo intencional? Porque eu sei que o veículo estando simplesmente na rua, ele pode colidir. Pode acontecer fatos, pode uma criança entrar na frente do carro, um sinal fechado de repente, pode acontecer. Só que a partir do momento que você agrava esse risco, eu efetivamente estou tendo um dos pontos de que o seguro não é pago. Música Música